Aê, Guina, essa é a nova onda da favela, aê Fica trã Aê, filha da pã Aê, então passa a visão pra ela, aê Aê, pô Ei, time PC, tá? Fala, B-H-E, hein? B-H-E, nós caralho Fala, 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 fala Fala, 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 fala Estrala o dedo que ela vem, ouça no NAP Estrala o dedo que ela vem, ouça no NAP Vai, 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 bora não, volta aqui vai dar xoxota Vai, bora não, volta aqui vai dar xoxota Estrala o dedo que ela vem, ouça no NAP Estrala o dedo que ela vem, ouça no NAP Vai, bora não, viranha, volta aqui vai dar xoxota Vai, bora não, volta aqui vai dar xoxota Vai bora não, volta que vai tá chocha Vem, 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 vem Ó vem piranha, ó vem piranha Lá vem piranha, ó vem piranha Lá vem piranha, ó vem piranha Vai, 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 vai Vai bora não, volta que vai tá chocha Vai bora não, piranha vai tá chocha Vai bora não, piranha vai tá chocha Tchau, tchau, tchau